Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos Você não precisa sair da faculdade pra fazer missões Pelo contrário, você permanece lá e faz missões E Senhor, te entregamos nosso viver Mas ser afastado da Babilônia não é um ato de santidade, é um ato de covardia Deus te falou, nossa geração, ela tá perdendo a paciência e o amor Porque ela só quer pregar, mas não quer se assentar Adorar, ó rei do céu Foi que eu nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos ábios do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor Ainda flui o amor